Bom dia, pessoal! Vamos à continuação da aula para oficial de escola. No dia 13, terça-feira, foram gravados os vídeos 1, 2 e 3. Os temas foram noções de censo escolar, 2, escrituração escolar, 3, classificação dos registros individual, guia de transferência, ficha individual do aluno e do funcionário histórico escolar. Hoje, dia 14 do sete, será o tema 4, redação de atas, ofícios, requerimentos e correspondências oficiais. No dia 15, na quinta-feira, será o tema 5 e 6, noções de protocolo e arquivo, atas de conselho, de classe, atas de resultados finais e outros. E, modos de registrar, normas gerais de organização, estruturação, procedimentos comuns e especiais. No dia 16, sexta-feira, são os itens 7 e 8 para finalizar. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno, externo, colegas de trabalho, relações interpessoais e a ética no serviço público. Terminando a parte dos conhecimentos específicos, aí no dia 19, 20 e 21, é o caderno 11, 12 e 13, que é continuação da legislação. Por isso, acompanhe o cronograma, tá? Depois, vocês vão ter um documento para ser lido, que se refere ao dia 22, 23 e 26 de julho, que eu vou estar enviando este documento, é um PDF do MEC, tá bom? Vou estar enviando para vocês também. Então, sigam o cronograma para não acumular vídeos para assistir, né? Para não misturar, ok? Porque depois que for verificado, for visto tudo, aí sim nós vamos ter os treinos, ok? Vamos lá? Então, hoje, dia 14 do 7. 14 do 7 é a parte 4. Vamos lá? Parte 4. Deixa eu ver qual que é a parte 4 aqui, certinho. Redação de atas. Aqui. Vamos lá? Então, este vídeo aqui para o dia 14 do 7, tá? Quarta-feira. Redação de atas, ofícios, requerimentos e correspondências oficiais. O decreto de número 9.758, de 11 de abril de 2019, então é recente esse decreto, veio alterar regras importantes quanto aos substantivos de tratamento. O que é os substantivos de tratamento? Como você chama a pessoa? Tudo depende de quem é a pessoa. O documento que você vai emitir, para quem é? Aí tem uma forma de chamar. Então, assim, a forma como eu chamo meu amigo, minha mãe, meu filho, eu não vou tratar no serviço para mandar uma correspondência, né? Então, vamos ver. Expressões usadas antes. Então, as expressões que estavam sendo utilizadas antes desse documento de 2019, como Vossa Excelência, Excelentíssimo, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Doutor, Ilustre ou Ilustríssimo, Digno ou Digníssimo, Respeitável, foram retiradas e substituídas, tá? Então, essas expressões que nós utilizávamos para tratamento na hora de fazer uma correspondência, uma redação de ata, de ofício, de requerimento, de correspondências oficiais que o cargo de vocês exige, foram tiradas. Então, vocês não vão mais fazer uma correspondência colocando essas nomenclaturas. Vossa Excelência, Excelentíssimo, Vossa Senhoria, Magnificência, Doutor, Ilustre, Ilustríssimo, Digníssimo, Respeitável. Não, não mais. Foram retiradas. E quais vocês vão utilizar agora? Elas foram substituídas apenas por Senhor ou Senhora, excepciona a nova regra quando o agente público entender que não foi atendido pelo decreto e exigir o tratamento diferenciado. Então, vocês, a partir desse documento de 2019, todas as redações, tudo que vocês forem digitar, uma correspondência, um ato, um ofício, um requerimento, dava muito problema porque a pessoa não sabia. Ah, esse eu vou mandar para tal pessoa. Como que eu tenho que chamar? Então, eles tiraram para não haver nenhum problema e ficou só Senhor, Senhora. A não ser que volte para você e fale Ah, não, eu não quero que me chame de Senhor ou Senhora. Eu quero tal tratamento. Mas, fora isso, todas as correspondências, todas as redações que vocês tiverem que digitar, vocês vão colocar Senhor ou Senhora e pronto. Ok? É novo isso, tá? É de 2019. Nós estamos em 2021. Então, antes disso, era esses tratamentos acima. Agora é Senhor, Senhora e pronto. Melhorou, né? Para não ficar... Ah, e como que eu coloco nessa correspondência? Como que eu vou chamar a pessoa? Senhor, Senhora. Pronto. Vamos lá. Continuando. A redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos e deve caracterizar-se pela clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão, coerência, impessoalidade, formalidade, padronização e uso da norma padrão da língua portuguesa. Então, assim, é tomar cuidado toda vez que vocês forem redigir um documento. Porque a função de vocês, oficial, vocês vão estar precisando fazer vários documentos, digitar vários documentos. Então, precisa ter objetividade, clareza. Não pode fazer um documento escrito incorreto. É com dois R você colocar um, é com dois S você colocar um. Então, assim, quando você for redigir um documento, leia antes de enviar. Procurem os erros. Não pode um documento com palavras escritas erradas, sem uma formalidade, né? Lembrando que o documento é, você vai ser servidor público. Então, o documento tem que ter coerência. Impessoalidade não é, a pessoa que você vai mandar não é um amigo seu. Certo? Então, tem que ter tudo certinho. Vamos lá. A finalidade da língua é comunicar. Então, você tem que ser o mais claro possível, o mais objetivo possível no seu documento, né? O que está sendo enviado é isso e isso pronto, né? Seja objetivo. Então, a língua é comunicar. Quer que se comunique pela fala ou pela escrita, tá? Das duas formas, você tem que tomar cuidado, porque você vai estar lidando com o público em geral. Você vai atender professores, direção, pais, funcionários, né? Então, assim, tanto você vai ter, vai utilizar a sua língua, né? Como comunicação para falar onde você trabalha, assim como para escrever, tá? Principalmente. Para que haja comunicação, são necessários. Então, vamos lá. A. Alguém que comunique. Serviço público, tá? É o serviço público que está comunicando. Seja uma ata, seja um ofício, seja um requerimento, seja uma correspondência, na parte escrita ou falada. B. Algo a ser comunicado. Então, sempre quando vai fazer um documento, tem que ter o assunto que vai se tratar, tá? Assunto relativo às atribuições do órgão que comunica. E C. Alguém que receba essa comunicação. Se é o público, se é uma escola, se é outro órgão, se é o poder público, enfim, tá? Então, toda vez que você vai fazer um documento, você tem que colocar a forma de tratamento, senhor, senhora. E do que se refere esse documento, né? Do que logo no início do documento, o que se refere. Tem vários. Na apostila, eu sugiro que vocês deem uma olhada nos modelos que a apostila coloca para vocês. Abram lá a apostila de vocês. Nessa parte de conhecimentos específicos. E olhem os modelos. Lá tem modelo de boletim. Lá tem modelo de ata. Lá tem modelo... Modelos, né? Não tem como colocar muitas figuras aqui para vocês verem. Então, abram lá. Vocês têm os modelos de como fazer. Mas, essa parte, vocês vão precisar principalmente na prática. No dia a dia, como fazer. Vocês vão aprender quem não é ainda da área. Tá bom? Mas, seria interessante vocês darem uma olhada lá nos modelos, tá? Porque vai que eles perguntem alguma coisa de como é para ser feito. Apesar que a prova é mais focada na teoria mesmo, né? É só uma dica. Atributos da redação oficial. Redação, gente, quando a gente fala redação, é toda escrita que você vai fazer no serviço público. Eles chamam de redação oficial. Tem que ter clareza e precisão. Objetividade, concisão, coesão e coerência no que você escreve. Impessoalidade, por quê? Não é para o seu amigo, né? Você está fazendo no seu trabalho. Então, tem que ser impessoal. Tá bom? Formalidade, né? Senhor, senhora, venha através desta, tal, 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 tal. Padronização e o uso da norma padrão da língua portuguesa. Esse uso padrão da língua portuguesa é a escrita correta das palavras. Palavras, palavras corretas, ortografia correta, né? A digitação correta, acentuação correta, né? Separação de sílabas, se for necessário, pontuações, enfim. Quem é oficial vai precisar muito da língua portuguesa, ok? Vamos lá. Três tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade do que pela forma. Então, vocês têm o ofício, o aviso e o memorando. Estes três, vocês vão ter contatos com eles, porque vocês vão poder fazer um ofício para mandar para algum lugar, vamos supor, um ofício da escola onde você trabalha para a Secretaria de Educação. Um ofício, né? Solicitando algo. Um aviso. Um aviso, por exemplo, vocês vão ter que digitar um aviso para colocar no mural da escola de vocês. Um aviso, tá? E o memorando. Vocês vão fazer um documento falando alguma coisa, por exemplo, para os professores assinarem. Então, tudo isso faz parte da função de vocês. Digitar um aviso, um memorando, um ofício. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e diagramação únicas que sigam o que chamamos de padrão ofício. Então, assim, no sistema, quando vocês forem trabalhar, já vai ter um modelo para vocês fazerem, né? É só tirar algumas informações e incluir outras e salvar novamente, imprimir, né? Então, a maioria das escolas já tem os modelos que vocês podem usar, mas tem que aprender a usar corretamente, tá? Em todos esses documentos, seja um ofício, aviso ou memorando, todos eles vocês têm o cabeçalho, a identificação, o local e data, endereçamento, o assunto, o texto, tá? Então, todos eles têm que ter a identificação, né? Seja um ofício, seja um aviso, seja um memorando, todos eles vão ter um cabeçalho, né? O cabeçalho normalmente vem lá, o logotipo, o logo, né? Logotipo não, o logo, né? Da escola, no caso, esse logo, na verdade, é o brasão de Osasco, por exemplo, vai estar lá no papel com o logo, né? Aí, as escolas públicas, municipais, vai estar lá o símbolo da prefeitura de Osasco, ok? Então, você vai ter que fazer o cabeçalho, né? Vejam, eles colocam as... que vocês têm que digitar o cabeçalho, o espaçamento entre linhas só um, né? É o simples, tá? Então, todo documento tem a sua formatação, quantas linhas é pra pular, né? Quantos espaços é pra deixar, o tamanho da letra, o tamanho, qual é a letra que é pra ser usada, né? Se é pra centralizar, se é justificado. Tudo isso vocês vão ter que ficar por dentro, que vocês vão trabalhar com isso, ok? Então, o cabeçalho, a identificação, local e data, é obrigado colocar, então, por exemplo, Osasco, dia tal, 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 vai, Osasco, vírgula, 14 de julho de 2021, tá? Vai ter que estar lá bonitinho, o endereçamento pra quem que é que vocês, se vocês tiverem que mandar, é, normalmente, é, hoje em dia é tudo enviado por, por meios eletrônicos, mas mesmo sendo meios eletrônicos, é oficial, então tem que mandar tudo bonitinho, o assunto, né? E o texto, enfim. Nos casos em que não seja usado para encaminhamento de documentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura. A, introdução, em que é apresentado o objetivo da comunicação. Evite o uso das formas. Tenho a honra de, tenho o prazer de, cumpre no informar que, prefira empregar a forma direta. Direta, tá vendo, gente? Então, eles ensinam qual é a forma correta. Informo, ó, tem que ser o objetivo, vejam. Ó os verbos que são utilizados, ó. Informo que tal, 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 a escola, tal, tal, tal. Solicito tal, 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 os materiais, tal, 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 tal. Comunico que no dia, tal, 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 tal. Então, é uma coisa, ó, forma direta. Então, sem muita enrolação hoje, tá? Então, o que que eles estão falando aqui? Pra evitar vocês, quando forem fazer um documento, pra evitar colocar, tenha honra de, tenha o prazer de, essa coisa toda. Não, sejam diretos, diretos e retos e corretos, né? Informo, solicito, comunico, pronto, tá? Introdução, o desenvolvimento, em que o assunto é detalhado. Se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior clareza à exposição. Então, é no desenvolvimento que vocês vão explicar o assunto sobre o que vocês querem, assim, detalhadamente. Na introdução, é o básico, né? Solicito isso. No desenvolvimento, vocês vão explicar a quantidade, o porquê, tal, 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 tal. E a conclusão, né? E a conclusão em que é afirmada a posição sobre o assunto, né? Por exemplo, fico no aguardo, atenciosamente, tal, 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 a data lá depois, tá? Então, é como se fosse realmente uma redação para concurso. Porque a redação, ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? A redação para concurso, nós falamos que é a dissertação. E é mais ou menos isso que vocês vão fazer. Porque precisa ter a introdução, desenvolvimento e a conclusão do que vocês vão pedir, tá? Na prática, vai chegar o momento que vocês vão tirar de letra, tá? Quando forem usados para encaminhamento de documentos, a estrutura é modificada. Então, aqui, ó, em cima, em que não seja usado para encaminhamento, tá? Então, assim, você não vai enviar esse documento que você fez, vai ficar na escola. Então, você pode ser direto, informa, solicita, comunica, uma introdução básica, um desenvolvimento e uma conclusão, tá vendo? Agora, quando for enviar um documento, né, para fora da escola, veja. A introdução deve iniciar com referência ao expediente que solicitou o encaminhamento, né? Então, ó, o setor da, que vocês, a escola de vocês encaminhando algo para o setor da merenda escolar, por exemplo, tá? Então, já tem que colocar referência a qual setor, né? Aqui é qual expediente e tal, tal, tal. Se a remessa do documento não tiver sido solicitada, deve iniciar com a informação do pedido, do motivo da comunicação. Que é encaminhar indicando a seguir os dados completos do documento encaminhado. Tipo, data, origem, signatário para quem que é, o assunto e a razão pela qual está sendo encaminhado. Aí, claro, se for um documento que vai sair da escola, tem que ser mais detalhado, tá? Especificamente. O desenvolvimento. Se o autor da comunicação deseja fazer algum comentário a respeito do documento que encaminha, poderá acrescentar parágrafos no desenvolvimento. Caso contrário, não há parágrafos de desenvolvimento e expediente usado para encaminhamento de documentos, tá? Então, é assim, são parecidos o que fica dentro da escola e o que sai da escola, porém, o que sai da escola precisa ser mais explicado o que vocês precisam, o que vocês desejam, o que vocês estão solicitando, ok? Vejam, tem um sistema, opa, o sistema de geração e tramitação de documentos oficiais, é o SIDOF, tá? Que, ó, sistema, né, de geração e tramitação de documentos oficiais. Então, o que que acontece? É um sistema eletrônico na internet, tá? É uma ferramenta eletrônica, utilizada para elaboração, redação, alteração, controle, tramitação, administração, gerência. Então, nesse sistema tem tudo o que vocês forem precisar de documentos para fazer, ok? É aprender, tá? Então, tem modelos, tudo tem que ficar registrado no sistema, aquela coisa toda, tá? As propostas dos atos a serem encaminhadas pelos ministérios públicos, a presidência da república, enfim, é um sistema geral, tá? A mensagem é um instrumento de comunicação oficial entre os chefes dos poderes públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo chefe do poder executivo ao poder legislativo, para informar sobre fato da administração pública. Então, assim, gente, quem é o poder executivo, no caso de Osasco? É o prefeito de Osasco. Quem é o poder legislativo de Osasco? São os vereadores de Osasco, fazem parte da Câmara, tá? De vereadores. Então, assim, e vocês vão fazer parte da administração pública, então vocês vão trabalhar para a prefeitura de Osasco, tá? Então, vocês serão servidores públicos aí. Para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa, para submeter ao Congresso. Aqui eles estão explicando que a mensagem, gente, é muito importante, tá? É um instrumento de comunicação oficial. Então, seja por escrito, seja digitado, seja enviado por meio eletrônico, tem que ser uma coisa certinha, né? Principalmente quando vocês vão mandar, vamos supor, para o perfeito, para os vereadores, alguma coisa, ok? Deixa eu ver aqui, vamos ver aí. Então, esta parte, redação de atas, ofícios e requerimentos oficiais, desrespeito, desrespeito ao dia 14, tá? Essa parte aqui, então, dia 14, antes foi do dia 13. A partir daqui, é dia 14. Aqui, 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 tá? Vai até aqui, o dia 14.